Antes de falar da Anfenol, eu preciso falar do setor fotovoltaico, que não é um setor, é uma família, e eu vou contar o porquê eu chamo ela de família. Eu de manhã, sabendo que aqui é muito quente, eu falei, na hora do almoço eu volto no hotel, boto uma camisa e pego o meu blazer. Como está muito calor, eu desisti de voltar até o hotel. Aí eu olhei para o meu irmão ali, o Rafael, o Rafael Bebeano, SSM, olhei para ele, olhei para o blazer dele, Rafael, que número é? Ah, cabe em você. Eu falei, então me dá, né? Então, para falar como nós somos uma família. Eu olho aqui para os nossos irmãos aqui, cara, eu só vejo irmãos. Então, como é motivante esse setor de energia solar, né? A gente caminha junto aí pelo menos seis para sete anos, né? Então, eu considero que isso aqui é a minha família, né? E hoje eu aumentei a minha família aqui em Vitória. Conheci uma cidade linda, pessoas bacanas, né? Então, já me sinto também parte da minha família estendida até a Vitória. E agora eu vou falar de Anfenol, que é a empresa que eu trabalho há 23 anos. É uma multinacional americana, fabricante de conectores. Não só para a energia solar, mas conector para a NASA, conector para o avião, conector para o trem, conector para o carro elétrico, que é um mercado fantástico, um mercado global que nós ainda no Brasil estamos engatinhando, né? Mas eu falo isso dentro da companhia que eu represento. Eu falo, nossa, esse mercado para nós aqui no Brasil vai ser um mercado fantástico. que a gente tem que olhar para frente, né? É um mercado que representou para a Anfenol globalmente 25% em 2022 do faturamento dela, né? E nós estamos presentes aí em seis continentes, né? São praticamente quase 200 fábricas espalhadas pelo mundo, duas no Brasil. Somos um líder global e mundial de conexões, né? Se pensar em conector de placa, né? Anfenol é o número um em componentes de placa, né? Hoje no Brasil a gente tem a alegria de mostrar aí os nossos clientes globais. Nós criamos uma coluninha aqui chamada Solar. Solar Brasil. Olha aí quem são os nossos parceiros. Então, isso é lindo, né? É lindo fazer parte de um setor assim, um setor que nasceu tão pequenininho e que hoje é tão representativo e vai ser muito maior ainda, né? Anfenol, como eu falei, o ano passado ela cresceu, né? É uma empresa que cresce organicamente, né? Adquirindo novos business. Então, nós faturamos globalmente 2,6 bilhões de dólares. Isso é net, né? Duas unidades no Brasil, uma delas em Campinas, onde eu estou devendo uma visita para o nosso presidente da associação, né? Me cobrou hoje, hein? Me cobrou hoje. Então, nós vamos. Será uma alegria recebê-lo lá, Guilherme. Então, essa unidade nossa fabriou em Campinas, onde nós fabricamos cabos. Cabo de cobre, né? A origem da Anfenol, ela é CATV, cabo telefônico. E hoje eu tive a alegria, na virada do ano, aí no... De saber que a fábrica hoje, a nossa fábrica no Brasil, é uma fábrica de solar, né? E isso é lindo, escutar isso dentro da organização, quando nós não fazíamos nada há seis anos atrás, né? E hoje a gente virou a chave para solar. Solar garante emprego no Brasil, pelo menos para Anfenol, né? Hoje nós mantemos lá 200 colaboradores fabricando cabo de energia solar. Isso é só um pouquinho do que a gente fabrica lá, né? 380.500 quilômetros por ano de cabo produzido, dos diversos cabos que Anfenol produz. E aqui é o nosso portfólio de solar, né? Cabo made in Brasil, né? Conectores importados da nossa matriz, né? Nós mantemos o estoque hoje, graças a Deus, um estoque bem rotativo, né? Não falta conector para o mercado, né? E além das nossas conexões, né? Em Y, maleta de ferramenta, todo o portfólio que um bom integrador e um bom EPC precisa ter na sua base de supplier, né? A aplicação dos nossos conectores, né? Elas são do modo, dos investores, dos string, etc, né? A parte de fusível, inline, com ou sem fusível. Estoque no Brasil, né? Dos Y, né? Os conectores Anfenol, elas são conhecidos como H4, Helios 4, né? Quando a gente recebe uma solicitação que o cara fala, ah, eu quero o MC4. Ah, você quer H4, cara? É muito melhor do que o MC4, né? Mas isso é verdade, né? Anfenol é, globalmente, é o número um em conector solar, né? Todo o mercado chinês, os principais fabricantes de painel e inversores são usuários dos produtos da Anfenol, né? Além das vantagens, né? Conector, quando o cara olha, ele acha que é tudo igual. Na foto é tudo igual, pode ter certeza, né? Mas os conectores da Anfenol, eles têm algumas particularidades de trava, que evitam aí muita dor de cabeça na sua obra, né? Ele também é conhecido globalmente pelos principais, como eu falei, de fabricantes de painéis e inversores, né? São os principais que estão aí, né? A gente gosta de falar do número um, né? Aqui eu vou me apropriar da Huawei, né? Nós assinamos um contrato de fornecimento global com a Huawei, e nós hoje fornecemos 100% dos conectores usados nos inversores Huawei na China. Vai chegar no Brasil, porque infelizmente aqui no Brasil se compra qualquer coisa, qualquer conector, né? Isso é problema. Para hoje? Não. Mas é para amanhã. Então, a gente tem essa preocupação como fornecedor global de estar atento ao que está acontecendo no mercado, né? E nos preparando para que essa onda que ela virá de problemas técnicos a Anfenol que está preparada para atender também o nosso mercado no Brasil. E pensando nisso, a gente tem um novo produto, né? Esse produto foi lançado no mercado americano em novembro do ano passado e como é novidade, como é tecnologia, né? A gente já traz ele para o Brasil olhando para frente, né? Então, nós temos esse head crimp. É um novo produto. É um novo conector. Ele não vai substituir MC4, H4. Não. Ele é um conector para manutenção. É para CRM mesmo. Então, imagine que lá na usina, na fileira G, o inversor 329, ele teve um problema de curto no cabo. E que isso demandaria aí um retrabalho, uma equipe no campo, né? Para, sei lá, uma semana, dez dias, quinze dias. Então, Anfenol lançou um produto, pensando no mercado americano, né? Onde ele é um conector de reparo. Você não vai parar a sua usina. Ele é um conector de clip, né? Ele é de clique, né? Então, você vai conseguir fazer essa substituição sem parar a sua usina, né? Com esse novo conector. Amostras estão viajando. Eu ainda não as tenho na minha mão, mas já estão chegando, né? Já está no FedEx aí, andando por aí. Então, em breve, a gente vai ter esse produto disponível para distribuir de amostra aqui para os nossos principais parceiros do setor. Bom, é que já nós entramos aí naquilo que todos nós já conhecemos, é a linha que nós ofertamos no Brasil. Toda a parte de cabo conectorizado, né? A gente olha muito, né? Eu começo a pensar assim, puxa, a gente precisa dar um passo à frente, não, nós precisamos subir um pouquinho o nível, né? Então, a gente está olhando, lá é um Fenol, né? Para esse mercado, um mercado muito mais profissional, né? E isso nos compete a levar esse tipo de informação. Então, esses cabos conectorizados, eles estão disponíveis na nossa planta, em Campinas, então, é tranquilo, não tem dificuldade hoje mais, né? Bom, a linha de cabo solar, como eu já falei, né? Hoje, é uma alegria, até vou contar como testemunho, né? Quando eu fui, quando o meu diretor lá dos Estados Unidos falou, olha, baixinho, desenvolve o mercado de solar no Brasil, que é o mercado que a gente está entendendo que vai ser de grande importância para o desenvolvimento da Anfenol no Brasil, né? Eu vim lá, pequenininho, lá, procurei a nossa fábrica, né? E falei assim, olha, precisamos fazer cabo no Brasil. E eu levei um não. Falei, não, não interessa, isso não tem mercado, né? E aí, né, comecei a vender somente conector. Importar conector e atender o mercado brasileiro. E os nossos clientes falavam, opa, conector, cadê o cabo? Ah, cabo eu tenho, mas eu não posso, não tenho como produzir no Brasil, né? E isso durou dois anos de pedir, mano, faz para mim o cabo, né? Olha lá o mercado, né? E hoje a gente, nossa capacidade produtiva são 3 milhões de metros mês, né? E atendemos aí praticamente todos os grandes distribuidores do Brasil, né? São nossos parceiros em cabo solar. Então, isso para a gente é uma honra, né? É uma grande satisfação subir num palco e falar para vocês isso, né? Uma coisa muito íntima, né? Lá interna da companhia. Mas faz parte dessa história, né? Para mim, ela faz todo sentido. E eu divido com vocês. Nós também aumentamos a nossa gama de produtos, fazemos os cabos de alumínio, tanto CC como CA, né? Os cobre nu, etc. Toda linha que hoje demanda uma usina, né? Desenvolvemos uma caixinha de ferramenta para o mercado brasileiro, disponível no mercado, está em todos os nossos distribuidores, né? E a gente olha para o futuro mesmo, né? A Anfenol, ela não só fabrica cabo e conector. Ela tem uma linha de produto que vai em uma usina que ela vai além de conectores, principalmente os conectores M2, M16, né? Talvez aqui a gente não tenha ainda esse mercado de comprador, né? Mas no inversor que está fabricando lá na China, ele já usa essas conexões, tá? Então a gente já quer trazer tanto para o banco de bateria, né? E para os medidores já essa linha, já apresentando para o mercado brasileiro essa linha de conector. Os controladores de vento, a gente tem uma missão também de trabalhar olhando para a linha eólica nesse novo modelo de negócio, nessa nova linha de conector. Nós fabricamos a linha completinha dos M12, tá? É uma fábrica da Anfenol, ela fica em Cunchan, né? Onde lá nós atendemos todo o mercado americano. Então toda a linha de conector para o segmento, hoje é a Anfenol fabrica, né? E para tê-la no Brasil é só ter demanda, né? E essa demanda nós vamos buscar e aprender junto, né? Nós vamos juntos caminhar no desenvolvimento desse setor fotovoltaico no Brasil. Então as mais... Uma variedade muito grande de conexão. Eu falei aqui que Anfenol é um dos líderes, é o principal fabricante de conector de placa no mundo. Isso não é uma fake news, isso é uma verdade. Em número de partenames e peças, né? Isso também se aplica nos conectores circulares. Nos mais diversos segmentos. Também isso aparece, né? Essa linha, ela aparece muito nos inversores, nos híbridos, principalmente, que vão chegar aqui para o setor. Então a ideia aqui é mostrar para vocês que Anfenol não é só o cabo e o conector, né? Então que a gente pode ser um fornecedor por completo no sistema, né? E hoje eu escutei muito nas palestras, principalmente de manhã, né? Dois colegas falando da questão credibilidade, confiança, principalmente a vida. eu fiquei assustado quando eu vi um colega falando que o painel, ele perde 130, um painel de que? 665, com um conector, com uma contrapessa sem ser da mesma marca, de um conector de primeira linha, né? Ele perde 130 picowatt, é muito. Não, estou falando de 25% de perda no produto, só por mistura de componente. Não. Ah, não adianta você ter uma, na ponta uma Ferrari e depois você conectar no Fusca. Te leva ao mesmo lugar? Com certeza leva. E aí o ponto que eu ia falar aqui, né? Que me chamaram aqui, isso aqui é um pouquinho velho, mas olha, juro que eu não, eu não tenho assim, eu não tenho uma academia para escrever algo diferente do que eu tenho aqui, tá? Então, é mais levar mesmo para o sentimento, né? E o conhecimento de vocês que quando for buscar o sistema solar, né? Não se preocupe só com a questão preço. Que preço nós já sofremos lá na ponta, né? Então, já compete aos fabricantes, né? Mas para aquele, mas para aquele usuário futuro, aquele que vai comprar seu sisteminha para reduzir sua conta e sair dizendo para todo mundo, ele precisa ter um sistema de qualidade, ele precisa que esse kit, e ele não sabe o que tem dentro desse kit, né? Mas ele precisa de bons fornecedores no Bill of Materials, né? Então, é importante que a gente converse bastante, fale bastante com os nossos parceiros, né? Da questão de qualidade no cabo, no conector, né? Etc. Isso compete a nós. Isso compete a nós. Porque ele também não quer, ele quer comprar pelo preço mais barato, né? E ganhar, e botar a maior imagem possível. E a gente faz uma pergunta, mas como eu posso, né? Falando especificamente de conector e cabo, né? É ter bons fornecedores. Anfenol, como eu disse, ela é uma empresa americana de 91 anos, né? Então, nós, eu quero um dia chegar, é sonho, daqui a 25 anos, uma usina que o Aurelio instalou, e aí, chega o cara lá, chega o cliente, vai pedir para o filho dele, claro, né? Falar, olha, eu comprei um sistema há 25 anos, falou que ia gerar tanto, mas, ó, está tendo um problema aqui, cara. Esse conector aqui está na vida final dela. E o menino ligar para Anfenol lá e falar, opa, realmente, está aqui o seu conector. Falo isso, porque isso aconteceu na Alemanha, né? Anfenol fabrica conector militar numa unidade em Helbron, na Alemanha, para aqueles rádios antigos que eram dos nossos pais, né? E aconteceu isso, é verídico, um senhor, né, um dia chegou na fábrica do Anfenol, 30 anos depois, falou, eu tenho um rádio assim e o conector quebrou, né? E a geração segunda da Anfenol responsável por aquele produto falou, opa, está aqui, está aqui o seu conector. Então, se um dia isso acontecer na Anfenol, ou eu, ou alguém da Anfenol vai estar lá para substituir esse produto. E eu falo isso, não porque, vanglorizando a companhia que eu trabalho, mas eu falo isso porque isso é o que nós vendemos para os nossos clientes aqui no Brasil. nós vendemos sistema, nós vendemos sonhos e nós vendemos segurança. Então, é isso que eu, que eu sempre tento passar para o mercado brasileiro de energia solar, e sempre vou falar isso, qualidade, parceria, credibilidade. Eu quero estar lá de pijama e sabendo que a usina da usina da usina sul que instalou 25 anos depois tinha lá uma peça de reposição, porque ela estragou não por por má qualidade, mas por tempo de vida. Nossos conectores, eles são compatíveis com as principais marcas. E esse cara sou eu. Se precisarem de mim, a gente pode ajudar até onde nós podemos. Depois, a gente pede favor. Mas é uma alegria hoje falar isso para vocês. A minha palestra não é técnica, porque eu falo para os irmãos, para a minha família. Minha família é solar. E eu vou levar esses ossinhos. Estou aqui. Que alegria te ver, Guilherme, com esse sorriso lindo, meu irmão. Obrigado. Que prazer. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.